Santiago havia trabalhado 30 anos para a minha família. Agora estava aposentado, tinha 80 anos e morava num pequeno apartamento no Leblon. Em maio de 1992, fui à casa dele. Minha amiga Márcia Ramalho fazia parte da equipe. Ela me ajudaria nas primeiras entrevistas. Este é o primeiro plano do filme. Você poderia começar, Márcia? Espera aí, espera aí. Quando eu te perguntar. Com este pequeno depoimento que eu vou fazer com todo carinho, não você poderia começar assim? Não. Não, começa apresentando direto a cozinha. Pode ir, João. Som. Agora. Piana. Cozinha, take one, roll one. Santiago, apresenta pra gente a...